Música Olá pessoal do Youtube, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa árvore do Minecraft é uma coisa que está super em alta já há um bom tempo, a minha filha por exemplo adora então tem poucas coisas às vezes relacionadas a Minecraft para balão então eu quis fazer essa árvore que é super fácil de fazer, uma técnica bem legal que eu já ensinei no canal mas hoje a gente vai estar relembrando, tá bom? e se vocês querem aprender, aguardem aí então pessoal, eu fiz igualzinho a gente fez na última videoaula, já deixei adiantado que é só preenchimento no suporte, eu usei o mesmo suporte, porém alterei a altura do suporte aqui ele ficou com mais ou menos 1,75m, por aí mas você vai botar de acordo com o tamanho que você desejar aqui a gente fez a técnica da guirlanda quadrada, ou guirlanda alternada, cada um chama de um jeito que é a técnica do mural, que eu já ensinei no canal, porém vou estar explicando de novo aqui você vai inflar em dois tamanhos diferentes eu inflei a 7,5 e a 6, tá? isso aqui você também pode alterar eu gosto dessa construção, que tem um encaixe perfeito porque aqui a gente vai fazer mais coisas, como vocês viram no início do video, tá? aqui eu coloquei 4 cluster marrons inflados a 7,5 e 4 cluster marrons inflados a 6, tá? aqui na parte de cima eu estou fazendo essa brincadeira assim, intercalando cor, tá? não é uma obrigatoriedade, você coloca do jeito que você achar que fica mais bonito tá? aqui a gente vai colocar 4 verde claro a 7,5 e 3 verde escuro a 6 aí para as laterais que eu vou ensinar como que a gente vai fazer vai inverter, vai ficar 4 a 6 e 3 a 7,5 vocês vão entender que eu vou mostrar para vocês, tá? aqui eu só deixei para terminar a coluna para quem não acompanhou ainda tem dificuldade como que preenche você vai pegar e encaixar aqui assim, ó, no meio e você vai girar os dois balões que estão no meio, tá? no caso, esses dois aqui girou prontinho aí aqui a gente já tem já a base dele pronta, tá bom? aí a gente vai fazer uma coluninha dessa como eu falei, ó 4 inflados a 6 e 3 inflados a 7,5 agora eu vou mostrar para vocês aqui eu já ensinei várias vezes no canal como que a gente transpaça, como que amarra mas é sempre bom estar dando uma lembradinha, tá? porque nem sempre as pessoas conseguem achar o vídeo que mais tira dúvida então a gente sempre dá uma pincelada rapidinha, tá? aqui a gente vai estar começando pelo pequeno porque aqui a gente começou pelo grande então para ter o encaixe perfeito tem que ser o contrário tá? então a gente vai pegar o pequeno passar por dois balões dá três nós aqui eu sempre falo todo vídeo quero você repetitiva eu sou, gente porque segurança em primeiro lugar segurança não só das crianças que eu estou falando mas em relação à segurança do seu trabalho você tem que fazer um trabalho para durar a noite toda o cliente não pagou para ficar uma hora ou duas horas com a sua arte ele pagou para a festa inteira então você tem que ter aquela segurança de que o seu cluster não vai sair não vai acontecer nenhum acidente tá? o cachorro o pequeno vem com o grande pressão transpassa o pequeno de novo você vai intercalando os tamanhos Vamos lá. Aí aqui você corta, você pode dar nó ou então só transpassar várias e várias e várias vezes, mas passou e o troca só vai pra dentro. Então já temos os dois prontos aqui, tá? Agora o que a gente vai tá fazendo pra prender? Você pode deitar, deitando fica mais fácil, porém pra vocês visualizarem eu vou ter que fazer ele em pé, tá? Tá? É... Isso aqui, gente, não é uma pulseira bonitinha de última moda, não. Isso aqui, pra quem já assistiu o meu vídeo da Guirlanda com a Gara, sabe o que que é. É o elástico de dinheiro, aqueles elásticozinhos que você encontra em papelaria e um clips de papel, tá? Deixa eu até soltar aqui, pra poder mostrar pra vocês de novo. Tá? Ó, você vai pegar e encaixar aqui dentro. Ó. Cada um encaixa de uma maneira diferente. Eu encaixo assim que eu acho mais fácil. Ó, puxei e tá lá dentro. Tá vendo? Gente, uma coisa importante. Não tira a elasticidade dele, porque senão a pressão vai ficar uma diferente da outra. Tá bom? Aqui, pra ter uma segurança maior, eu vou colocar em todos os válvores. Eu vou colocar nos quatro válvores. Tá? Os quatro não, minto. É, eu vou botar aqui, nos quatro, em todos não. Vou pular um. Vou botar aqui, vou pular esse, vou botar aqui, vou pular esse, vou botar aqui. E vou botar aqui no último. Tá bom? Você pode começar... Aqui, ó. Você pode começar pelo meio, pra te dar maior segurança, e depois você coloca os outros. Tá bom? Como que você vai fazer? Você vai, como aqui você tá na base, se fosse nylon com nylon, você poderia transpassar em qualquer um deles. Como aqui é base com nylon, você vai primeiro prender o nylon, o elástico aqui, e puxar o clips para o nylon de cá. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai prender aqui e puxar para o clips de lá. Tá bom? Eu vou colocar aqui. Aqui, eu já mostrei no outro vídeo, porém eu vou fazer uma... Uma explicação. Meus dedos são como se fosse a base, você vai envolver, transpassar por dentro do elástico, e você prender, ó. Tá vendo? É isso que você vai fazer ali. Eu fiz no meu dedo, porque vocês não vão conseguir esclavicar. Prendi, né? Aí eu venho com isso aqui. Apóio aqui. E em pé, é sempre um pouquinho mais complicado, mais dação, tá? Olha, como eu fiz a árvore menor, uma só já deu sustentação. Então, eu posso botar só mais um aqui, e um aqui embaixo. Tá vendo? Aí eu vou lá do outro lado, deixa eu botar logo do outro lado para vocês verem. Às vezes, para enxergar dentro, eu vou conseguir. Gente, lembrando também, uma coisa muito importante. Se você coloca, deixa eu botar aqui no chão. Se você coloca aqui, você tem que encaixar na mesma direção, tá? É sempre assim na horizontal. Você não pode colocar na diagonal. Tipo assim, deixa eu soltar isso aqui. Deixa eu soltinho ali. Eu prendi do lado de cá, eu puxei e prendi aonde? Aqui. Tá exatamente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá exatamente na mesma direção. Eu não posso nunca, em hipótese alguma, colocar aqui e botar aqui. Por quê? Qualquer mexidinha, ele vai sair do lugar. Tem que ser sempre na mesma direção, tá? Isso serve não só para a árvore do Minecraft, como para o seu mural, tá? Sua parede de bola. Serve para todas as coisas que você for fazer nessa técnica. Aí, aqui, você puxa. Só que eu não sou canhota. Então, a dificuldade da pessoa para fazer com a esquerda é canhota. Mas a gente consegue. Aí, agora, a gente prende em cima, só para poder ficar mais justo e embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Lembrando sempre, também, de ir escondendo os seus elásticos, tá, gente? Não é legal você deixar aparecendo, tá? Eu vou terminar aqui, mas é isso aí que vocês já viram, tá? Essa foi a videoaula de hoje. Ah, outra coisa também. Eu fiz aqui ela em 2D, tá bom? Eu fiz ela em 2D. Que é o quê? Para ficar encostada, assim, na parede. Como eu falei da outra videoaula da árvore comum, é a mesma coisa. Eu botei para ela ficar como um acessório de decoração. Se você for colocar, por exemplo, no meio do jardim, alguma coisa assim, você vai ter que fazer ela mais larga. Para dar o efeito de árvore mesmo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui que eu fiz. Vai fazer mais um separado, ou seja, 3 colunas ao contrário, né? Porque esse aqui está pequeno, vai entrar aqui um grande, um pequeno, um grande. Aí vocês vão prender. E fazer mais um e prender atrás. Aí eu lembro, novamente, o que eu falei na última videoaula. Se for ambiente externo, lembrar sempre de botar uma base pesada, tá, gente? Porque ela tem que aguentar o vento. Porque aqui ele retém todo o vento se bater, ele vai. Tá bom? Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque toda vez que a gente lançar a videoaula, vai chegar a notificação para vocês. Tá bom? Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.